Corre rapaziada que acabou de sair a nova atualização do Istanbul Guys com tudo que você imagina, tá bom? Como eles podem ver aqui ó, aliás, como vocês podem ver aqui, diz que um novo mapa de Istanbul Guys, um novo evento do Block Dash renovado Compita em um novo sistema de torneios, oxi, novos skins no caso, novas atualizações de servidor e correções de bugs e erros Boa, já atualizou aqui, já vamos entrar no nosso joguinho E bom rapaziada, aqui já dá pra ver que, mano, várias coisas mudaram, velho, olha isso Que da hora Que da hora, mano Olha só Agora você consegue, nossa, valendo gemas, cara, eu não sabia disso Muito da hora, mano, que da hora Agora, nossa, rapaziada, que da hora, velho, eu não sabia disso Juro pra vocês, não sabia, mano Que da hora Será que, deixa eu ver aqui As skins que chegaram Eu vi assim, rapaziada, que alguns youtubers fizeram sneak peek, mas depois eu não dei tanta atenção não Essa, só essa É, parece que sim, e essa daqui, e essa também Legal, legal, rapaziada É, eu não vou jogar nesse daqui agora Ou eu jogo Estou a pensar, estou a pensar Acho que eu vou, hein Deixa eu ver aqui Ah, vamos jogar aqui, né rapaziada Vamos pegar uma skin maneira Vamos pegar um Uma skin topzera Essa não Pegar o dinamito Então vamos pegar aqui também Uma pegada de raio É, só daqui mesmo Bora lá, rapaziada Vamos jogar esse torneio aí Pra ver como o negócio tá, mano Que agora vai ser como Ah, tá entrando os jogadores Agora, rapaziada O negócio vai ser como Ah, creio Agora vai bitar, rapaziada Agora vai bitar, família Ó Nossa, mano Tá diferente, ó Essa parte assim Tá girando diferente, mano Não girava desse jeito Girava de outro jeito, cara Da hora, da hora, rapaziada Vamos lá Já tô aí com o soco E com O coisa aí Equipado naquele Picking Toma Já tomou aquela rasteirinha Pra tu ficar esperto, meu parceiro Que aqui o negócio é valendo gemas Meu compadre Aqui é valendo gemas, rapaziada Mano Mano Que da hora, véi Da hora A Scoply acertou Mais uma vez, mano A Scoply tá acertando Tá empilhando Acertos em atualizações, galera Não podemos deixar de falar, mano Quando a empresa é ruim A empresa é ruim E nós falamos E não tem conversa, não, cara Mas, mano A Scoply tá Tá lançando as coisas Certinho, cara Mano Loucura, rapaziada Loucura mesmo Tá ligado E, mano Tô curtindo demais, cara Eu não sabia desse negócio Do torneio Eu vi os Nick Picks aí De alguns YouTubers Mas Não lembro disso daqui Eu lembrei ele ter mostrado Os Os mapas aí Tudo mais Mas Não lembrava antes Não Da hora, rapaziada Muito da hora mesmo, mano Tá Vamos focar aqui Pra gente Porque, tipo Aqui a gente já recupera Se eu não me engano Não Não sei se aqui Recupera já as gemas Não Acho que aqui a gente Ganha só 10 É Aqui a gente ganha Só 10, rapaziada Toma aquele soco Só pra Só pra ficar Ligeiramente Rapaziada Como é a primeira partidinha do dia Eu não vou ficar fazendo graça Tá ligado Que nem eu geralmente fico Entendeu Eu vou jogar bem mansinho mesmo Bem na mansidão do cachorro magro Nossa Entendeu Porque senão vocês sabem como é que eu sou, né Pra mim perder é muito Fácil, cara Não sai fora, cara Você me conhece, rapaz Boa Boa Toma essa rasteirinha Só pra ficar doce Boa Se vir mais uma dessa Eu já fico aqui, ó Eu não sei qual é o mapa Eu não sei Qual é a sequência Entendeu, rapaziada Então eu vou ficar aqui na frente Só não vou ficar tão na frente Pra não dar muito ruim Eu fico na frente assim Porque senão o pessoal vai acabar Como? Atrapalhando lá Sabe? Por isso que, ó O negócio tá Eita Nesse mapa aqui Ah, eu ia ter que É, eu ia ter que ir lá pro canto Pra do canto pular É, rapaziada É duro, mano Deixa eu ver qual mapa vai cair agora Pelo menos Pelo que tudo indica Eu vou recuperar minhas gemas Se eu perder agora Tipo, pelo menos Eu recupero as 20 gemas Mas agora eu vou focar Pra me ganhar, cara Então se eu ficar quieto, rapaziada É porque eu tô focado Tá bom Olha, já fazendo graça Deixa eu parar Aqui é difícil Alguém morrer, mano É bem raro, mano Tomar cuidado com esses caras Boa 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 Vou ficar bem massa, rapaziada Só não vou ficar muito na frente Não vou ficar tão na frente Porque já foi um cara Vou tentar dar esses socos fortes assim É que é difícil, cara Mas quando você consegue Quando você acerta, né, rapaziada Aí é Gigi, mano Boa Boa Já foi dois caras, mano Eu quero 50 gemas, rapaziada Ó Calma Aí chegou essa parte do mapa E o que você faz aqui? Boa Passei, família Aqui Como sempre Aquela burlinha Típica Aqui você Não passa Nos negócios de explodir E O cara passou Caramba Jogou muito É minha primeira vez aqui, rapaziada Ih, aqui eu não sei o que que eu faço não Boa Passei Boa Será que eu vou conseguir passar? Boa GG, mano Eu dei um soco pra tentar explodir ele Mas Acabou não Não acontecendo, né, rapaziada Boa Boa Ai Ai, caramba Aqui eu Aqui eu vacilei, hein, mano Ganhei Caramba GG demais, cara Nossa, família Ganhei GG demais, rapaziada Nossa, mano O cara acha que ele deve ter pulado ali nos arame Não é arame Sei lá o nome daquilo E aí ele deve ter sido jogado por coisa Entendeu? Aí, ó Ganhei 15 gemas Mais as 50 que eu tinha aqui Eu tava com 110 É Eu tava com 110, era isso? Acho que era Acho que era Acho que era Mas tá bom, rapaziada Começamos bem aí, ó Já tem essas gemas aqui Eu vou juntar Pra resgatar tudo isso daqui em vídeo, tá, rapaziada? Tem até skin, mano Que da hora, cara Que da hora Então é isso aí, rapaziada Em breve trago novidades pra vocês Não esquece de fortalecer no like Se inscrever no canal E é nóis, mano Tamo junto